Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã, e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito amado ouvinte do nosso programa, aqui da nossa querida Diocese de Formosa, e também você de outras localidades, que nos acompanham através de mídias e de rádios. Deus abençoe você, sua família, seus trabalhos, seus pensamentos. Nesta sexta-feira, em que o nosso olhar se volta para o mistério da doação de Jesus por nós no Calvário, somos convidados a manter esta intimidade com o mistério da redenção da humanidade, operacionalizado por Deus Pai, através de Deus Filho na cruz, na força do Espírito Santo. A sexta-feira é sempre um dia muito abençoado para a nossa piedade católica, dia que nós recordamos o mistério da nossa redenção, e empenhamos no sentido de fazer uma penitência, de dar a Deus o esforço do nosso sacrifício, um jejum, uma oração, uma visita, uma caridade. A sexta-feira nos impõe essa maravilha do mistério do Cristo que se doou por nós, que se entregou por nós. Hoje nós recordamos a dedicação da Igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro, em Roma. Recordamos aquele grande e majestoso templo que faz parte da nossa vida católica, que marca a centralidade da comunhão da Igreja. Todos os caminhos da nossa Igreja convergem para Roma, para manter-se a unidade através do Papa, que nos coordena, que nos conduz, que nos pastoreia, para que possamos seguir nesse caminho de nosso Senhor. E o caminho de Jesus é o único caminho que pode nos levar a, com segurança, a salvação. Os outros caminhos, não. O mundo tem muitos caminhos, como diz a canção. Há muitos caminhos. Mas somente o caminho de Jesus é o caminho da verdade, que nos conduz à luz e à santidade. O caminho de nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho da cruz, é o caminho do sofrimento, da entrega, é o caminho que nos leva ao verdadeiro amor, ao ágape, a esta consciência tão bela que brota dos corações orantes, dos corações crentes, que devota um amor supremo a Cristo, a Deus, a Trindade, sem esquecer do amor ao próximo como a nós mesmos. O caminho de Jesus ele é completo. Ele é um caminho que segue nesta luz da verdade o único capaz de preencher e dar sentido à nossa vida. Não há outro caminho. Somente o caminho de Jesus é capaz de dar a nós o real sentido da nossa existência. Desta feita, prezado ouvinte, quando nós nos entregamos a nosso Senhor, a nossa vida muda. Isso é tão bonito. E nós temos ao longo desses dois mil anos os testemunhos dessas entregas através dos santos, dos mártires, dos confessores, que ao longo da história da nossa fé testemunharam essa entrega a nosso Senhor de maneira tão brilhante, de maneira tão transparente, profunda, benévola, que deixaram para nós esses testemunhos tão bonitos de que vale a pena você ser de Deus. Vale a pena você ser católico. Rezemos pela nossa Santa Igreja, rezemos pelo Papa, rezemos pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos religiosos. Nós vivemos tempos difíceis, tempos perigosos, tempos obstinados. Nós vivemos, inclusive, no Brasil, um tempo de muitas dores, sofrimentos nas famílias, medos, incertezas. O mundo está assim. A Igreja está dentro deste mundo. E na Igreja também não é diferente, não no seu ser, como o corpo místico do ressuscitado, mas nos seus membros. nós vivemos aqui e ali sinais de apostasia, sinais de renegação ao mistério de Cristo. Você sabe que há sacerdotes que não têm mais aquele zelo pelo atendimento ao povo nas confissões, não têm mais o zelo pela Eucaristia, o zelo pelas devoções inclusive por Nossa Senhora e isso traz muita tristeza ao coração de Nosso Senhor. E o povo sofre, o povo se angustia quando a paróquia não é mais aquele espaço de piedade, de adoração, de misericórdia, lugar que Deus usa para levar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, à conversão. Como nós vamos combater esse tempo estranho que está sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre a igreja? É mantendo firmes. Nós estamos entrando num período que exige de nós uma firmeza corajosa. É preciso ter coragem para ser católico autêntico. É preciso ter coragem às vezes dentro da própria paróquia onde as pessoas piedosas as pessoas que gostam da tradição da igreja e querem viver essa tradição dos ensinos da igreja são cerceadas. Não é só através do jurídico hoje no Brasil, através do sistema judiciário nós que estamos tendo cerceamento. Às vezes também dentro da igreja nós temos porque o espírito autoritário ele é uma praga e esse espírito autoritário dentro da igreja é nefando porque ele fecha, ele breca o crescimento das almas. E aqui eu falo dessas teologias estranhas que nós temos na igreja que tira piedade, que tira a santidade das pessoas e que impõem essa irracionalidade do autoritarismo litúrgico, do autoritarismo pastoral, da exclusão. Não vá me dizer que isso não existe. Não vá me dizer que essas realidades não estão aí presentes nas nossas comunidades. Basta fazer um olhar mais clínico que você vai ver que falta a cruz de Cristo na vida de muitos sacerdotes religiosos, leigos que esqueceram a cruz de Cristo. Esqueceram que esse é o julgo que nós devemos carregar. Não é o seu julgo pastoral das suas convicções ideológicas, das suas convicções vesgas, da teologia moral, da teologia dogmática, da doutrina e da catequese da igreja. Como é duro, como é doloroso enfrentar o autoritarismo pastoral, a ditadura pastoral, a ditadura de uma mentalidade de igreja que não corresponde com a tradição, com a palavra e com o magistério autêntico da nossa igreja. Nosso Senhor continua chorando na sua paixão pelas dores que nós causamos ao seu corpo místico que é a Santa Igreja que ele deixou para nós. O Santo Evangelho da Missa do dia que nós celebramos a dedicação da Basílica de São Pedro é de Lucas 19, 45 a 48. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse está escrito minha casa será casa de oração. no entanto vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. É aqui que está muito presente aquela fala de Jesus minha casa é casa de oração o zelo pela minha casa me consome. Nosso Senhor nos deu o exemplo entrando no templo e expulsando do templo aqueles que vilipendiavam as belezas do templo. Isso é fantástico isso é belo esse zelo pelo templo que nós precisamos retomar também na nossa igreja o zelo pelas coisas de Deus é que mais do que um zelo pelas paredes do templo pelo ambiente sagrado do templo é um zelo daquele lugar teofânico onde Deus se manifesta Deus se manifesta e na sua pequena comunidade sua paróquia nos seus trabalhos Deus se manifesta e nós precisamos zelar zelar da casa de Deus zelar do nosso ambiente paroquial do nosso ambiente comunitário para que as portas não sejam fechadas a entrada de Deus em nós sigamos esse exemplo de Jesus confiemos o lugar de Deus não é para ser roubado vilipendiado por mentes e corações que não estão sintonizados com a verdade daquilo que Deus deixou para nós em Cristo Jesus sigamos o nosso caminho carregando com paciência a nossa cruz Pai Santo Deus de amor santifique o nosso templo interior abençoa a mim e o ouvinte deste programa que nós possamos expulsar de dentro de nós os vendilhões aqueles que atrapalham a vida de santidade que são os vícios pecados que nós ainda temos dentro de nós dai-nos Senhor a pureza de alma a cura de nós mesmos para melhor te amar e servir fica Senhor conosco enche-nos com teu Espírito Santo para que as nossas ações possam possam te agradar livra no Senhor do farisaísmo livra no Senhor de todo autoritarismo para que a tua verdade passe por nós passe por mim passe pelo ouvinte deste programa e possa conquistar o mundo para ti amém lembrando o apóstolo Pedro que foi sepultado na colina vaticana onde está a basílica dedicada a ele onde o Santo Padre o Papa governa a igreja a santifica a exorta e a conduz nós suplicamos pela intercessão do Santo Apóstolo Pedro e também de Paulo a bênção especial para você prezado ouvinte para nossa diocese para todas as nossas igrejas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém até amanhã se Deus nos permitir amém